Vou dar um exemplo legal para vocês, que inclusive já pode ter acontecido com vocês e vai ficar uma dica legal aí. Olha só, já aconteceu de você extrair um primeiro pré-molar, conjugar todos os dentes posteriores, segundo pré, primeiro molar, segundo molar, você conjugou três dentes. E aí você colocou um elástico em corrente no canino, para que esse canino sozinho distalize. E acabou mesializando três dentes. Aí você olha para aquilo e fala assim, caramba, como que isso aconteceu? Como que mesializou o segundo pré-primeiro molar e o segundo molar? São oito raízes contra um canino só e mesializou todo mundo. Você sabe o que às vezes acontece? Por que a gente perde esse tipo de ancoragem? Por que às vezes acontece uma coisa tão inusitada assim? Porque quando você coloca um elástico em corrente daqueles três dentes até o canino, o canino precisa de mais ou menos de 80 a 150 gramas de força para ele retrair, para ele distalizar. De 80 a 150 gramas de força. Se você pegar o elástico em corrente e esticar ele para valer, você vai colocar mais ou menos 300 gramas nesse canino. Sem querer, você vai colocar. Então, o canino começa a ialinizar, tá bom? E aí esse canino não movimenta. Só que os 300 gramas de força que nós colocamos em cima desse canino, para a ancoragem, está dando 100 gramas de força por dente. Que seria, para aqueles três dentes, uma força linda, ideal para a movimentação daqueles três dentes. Então, acontece aí a alinização do canino, ele não vem para trás e você perde toda a ancoragem. E aí você olha e fala assim, meu Deus, não é meu dia de sorte. A gente sempre joga a culpa na sorte, né? Isso não é possível. Só acontece comigo. Por isso que é muito bom vocês estarem envolvidos em aprender cada vez mais. Porque esses pequenos detalhes, daqui um ano, dois anos, dez anos, vão trazer muito conforto para dentro do consultório. Você vai olhar e falar assim, ah, isso aqui está acontecendo? É justamente por causa disso e disso. Então, o que você vai olhar e falar assim, ah, isso aqui está acontecendo? Obrigado.